Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho cuidado Henrique vou de... nossa velho... como explodiu meu rambi bicho vou te dar medicamento aí peraí estou desmarado e pesando de banda... quem que é esse cara aqui? sou eu sou eu sou eu dando socorro a morfina como que esse cara veio parar aqui? o motivo dele? eu cheguei no câncer da porra do jipe sem bala, toma no olho do centro do topa você deu tiro nele não foi? estou vendo ele, estou vendo ele dia 17 descarreguei nele, mas ele não morreu não você está sem arma ou? M249 mano se ela mata ele fácil, ele está em cima de morrer das pedras mato não fi, ele está escondido ele está onde o jipe estava, eu ia atropelar ele a por... a porcaria, sempre assim velho... a tomar no rabo... o jipe está... todos os jipe estão chegando, agora tem que arrumar a ganga... arrumar a bala e colocar... é mesmo? está vindo atrás de mim ele... esse é de mim eu vou te falar, eu tenho que mandar ele tomar no rabo mesmo... bota todo mundo mal acostumado e depois vem fazer surpresa... eu hein... vou esperar a castela vir do sargenti, eu também nasci aqui... ele está sangrando, espera aí que eu vou pegar ele... eu vou limpar a lota... eu acho que ele está só né... com certeza... com o Patrick esse lixo... Patrick... seu Vodnik teve o que Henrique? nada... vou pegar o Vodnik e vou interceptar ele... não, vem, pega o Vodnik e vem buscar a gente... ah não, se buscar a gente vai pegar nosso povo... essa... realmente não está... ajudando em nada... o cara chegou a te atingir... já foi... já foi... chefe... vai lá e passa a cima... achei que isso era um cocôzinho na estrada... eu falei... ah, vou passar a cena dos cocôzinhos... gente, esse castelo é debochado demais... bora, bora, vou pegar vocês aí... não... 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 mas